Olha, em termos de preparação, você jogar um clássico a oito dias de uma estreia, realmente não é o ideal. Mas se você olhar pelo lado positivo, que a nossa torcida vai poder ver a nossa equipe, nós vamos ter atletas aí como o Raí, tendo a companhia do Raí jogando com os meninos, e também esse aspecto do come-fogo, o aspecto da rivalidade, o aspecto de ter aquele jogo nervoso, aquele jogo pegado, eu acho que isso aí vai ser uma prévia do que nós vamos enfrentar em São Carlos. Então eu levo para esse lado, eu acho que a gente vai ter um bom jogo, vai ser um bom espetáculo, e a gente espera também fazer aquilo que a gente vem treinando, e consequentemente a vitória pode vir. Volto a frisar, vai ser um jogo difícil, porque clássico, tudo pode acontecer, mas eu acho que, falando em termos de preparação, vai ser muito válido, e principalmente o contato dos meninos aí com o Eto'o, com o Raí, e principalmente com a nossa torcida diante do nosso estádio. Obrigado! 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 Obrigado!